Você é? Eu tava lendo as cartas pro Papai Noel? Você tá pedindo um carro. Onde é que eu vou roubar um carro? Você tá forte? O JF da sorte Peculio Premiável é premida. Ainda vem com 35 mil reais por tua bala. Epa, lelê! Fim de ano recheado é aqui. São 9 mil reais no primeiro sorteio, 9 mil no segundo, 11 mil no terceiro, um gol mais 35 mil no quarto sorteio e mais 10 rodadas da sorte de 470 reais. JF da sorte Peculio Premiável. Fim de novo.